Olha isso, o tamanho da onda, caraca, nossa senhora, amor, cuidado, você vai cair, olha isso, cuidado, nossa, véi, tá muito forte, muito forte, eu não vou ficar aqui não. Rapaziada, começando esse vídeo aqui do nada, mano, porque olha isso, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir por causa da ventania, mas olha como que tá o mar, mano, olha isso, véi, o oceano tá, assim, totalmente atrás dessa neblina, mano, olha a tempestade que tá acontecendo agora no oceano, mano. E adivinha o que a gente vai fazer? Descer, vamos lá, vamos lá na praia que eu quero ver a praia em uma tempestade, a gente nunca viu, a gente só viu isso lá em Belo Horizonte, mas não tem mar, né, agora a gente vai voar pela primeira vez numa tempestade. Rapaziada, estamos indo pra praia agora, estamos indo pra praia agora, mano. A Natália tá gravando um vídeo, inclusive, agora também, sobre esse evento que tá acontecendo aqui, tá gelado, hein, Vini? Tá frio pra caramba, mano. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo me escutar, mano, porque tá ventando demais, nossa senhora, véi, que negócio bizarro. Eu não sei se eu tô conseguindo gravar direito, se tá bugando o áudio, eu espero que esteja direito. Vou colocar até assim, ó, mais perto de mim, pra vocês verem. Ué, tá muito forte, meu Deus, tá frio e forte. Vocês tão me vendo? Tão, né? Tão me ouvindo, não sei. Mano, olha, olha isso, olha a praia, caraca, olha a onda surgindo. Véi, eu vou pisar, eu vou entrar na água, eu vou entrar. Meu Deus, tá ventando demais, rapaziada. Eu tô tentando ficar assim, pro vento não pegar a câmera. Meu Deus, olha isso, véi. Caraca, nossa, 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 vai. Tá muito fria. Olha isso, a Natália entrou de chinelo, mano, e perdeu o chinelo. Meu Deus do céu, eu tô tentando tampar o vento, véi, não consigo falar de vocês. Vai tá difícil. Se ficar um enchiado de vento, às vezes, me desculpa, tá? Eu tô evitando gravar, porque o áudio tá ruim. Mas olha as ondas que tão aqui, mano. Amor, sai daí, amor. Cuidado. Meu Deus do céu. Véi. Olha isso. O tamanho da onda. Caraca. Nossa senhora, né? Amor, cuidado, você vai cair. Tá puxando. Olha isso. Cuidado. Nossa. Vem. Tá muito forte. Muito forte. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não vou ficar aqui, não. Eu acho que eu vou embora. Cuidado, amor. Vou voltar pra casa. Rapaziada, é o seguinte. Estamos no shopping agora, depois daquela confusão que aconteceu na praia. Mano, juro. Eu nunca vi uma tempestade igual aquela no mar. De verdade. Mano, isso é história de vida. História de vida. E a Natália, ó, tomou altos caldos. Tomou, velho. Véi, juro. A Natália na praia foi a melhor coisa que eu já vi. A Natália na tempestade, no mar, foi a melhor coisa que eu já vi. De verdade. A gente agora ainda tá chovendo. Então vocês conseguem ver que aqui no estacionamento, todos os pisos estão molhados. Dos carros que vêm da rua e entram aqui. Mas viemos aqui comprar algumas coisas que estão precisando. E aí a gente vai voltar pra lá pra ver se o mar ainda está violento por causa da tempestade ou não. Rapaziada, é o seguinte, mano. Estamos aqui na praia novamente, tá? Só que agora à noite. Tá chovendo ainda. Não tá aquela tempestade que tava fazendo antes. Mas tá chovendo ainda, mano. Eu vim aqui pra ver como que é o mar de noite na chuva, entendeu? Aqui nós já vemos animais correndo pela areia, né? Temos aqui uma diversidade de espécies. Uh, olha o mar. Mano, olha como está o mar. Ó, eu duvido que alguém entre agora no mar. Eu duvido também. Eu duvido. Você entra? Cinquantinha. Cinquenta contas? Eu só não entro porque eu tô de calça jeans. Ó, amor, cuidado, você já tomou um caldo hoje, menina. Meu Deus, gente. Esse é o entrar no ar? Ô, velho, velho. Não, não, não pode acontecer. Ele é que tu quis, ele voltou. Ele voltou, né? Ele ficou comendo você. Véi, juro. Tá chovendo. Meu Deus, a água tá vindo forte. Olha isso. Você pode fazer uma brincadeira? Ah. Quem acerta o limite, não pode deixar encostar. Tá. Escolha aí. É, gente. Aqui, o meu limite é aqui. Meu limite é aqui. Caraca! Caraca! É brilho, você já ganhou na primeira. Já ganhei. Conte não. Não, você ganhou na primeira. Eu acho que vai vir até aqui agora. Deixa eu ver. Vai ver. Ó, eu tenho que ficar. Se errar, vai tomar caldo. Ó, o Natalinho mais aproximou. Eu vou voltar pra cá agora. Vai chutar aí agora? É aqui. Vamos ver se vai sair mesmo. Vamos, mano. Não sei como é a verdade. Meu foi certinho. Ó, ó. Até aqui, até aqui. Ó. Ó, fui perto. Ganhei. Que ganho, sou. Vou manter, vou manter, vou manter. Vai manter o limite? Então, mantém. Eu quero ver agora. Vai, eu quero ver. Vai, mantém. Ah, tem que ficar. Eu perdi, eu perdi agora. Agora eu perdi. É, rapaziada. Enfim, mano. A gente agora tá zoando. Tá chovendo. A gente já tá ficando todo molhado de novo, filho. O que que a gente tá fazendo na chuva, na praia, mano? Parece que é assim. A gente vem, chove. Chove. Aí, vamos fazer o seguinte. Quando tiver a praia muito cedo, tem que conseguir chuva, a gente vem. Claro. Que a gente traz a chuva. Meu amor de Deus. Tá um frio. Vocês não têm noção, mano. Não sei o que que eu tô fazendo nessa praia, essa hora, mano. De verdade, esse vídeo foi pra mostrar pra vocês não entrarem no mar enquanto estiver rolando a tempestade. Porque vocês viram o que aconteceu com a Natália, né? Vocês viram? Vocês viram que a Natália... Que isso, mano? O que é isso? Mano, um peixe. Eu acho que não é peixe, não. É um crustáceozinho, mano. Olha, tem uns bichinhos andando na areia. Isso aí é... Entendi, Vini. Entendi. Realmente, você tá bem demais na flora intestinal. Enfim, rapaziada, o Vini não sabe nada de animal. Isso aqui é... É... Sabe de nada, mano. Pesquisa aí, galera. Pesquisa aí. Me fala, comenta aí o que vocês acham que é aquilo. E a gente depois vem pra ver se é mesmo, fechou? Rapaziada, ó. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Foi mais de um vlog mesmo mostrando como não entrar no mar a essa hora da noite. Inclusive, tem outra conchinha aqui bonitinha. Mas é isso, mano. Ó, o canal do Vini tá aí na descrição, o canal da Natália também. Todos eles estavam gravando junto comigo hoje, quando a gente veio, durante a tempestade na praia. Inclusive, eu já tô ficando muito molhado, mano. Eu vou voltar pra casa, eu nem vou deixar vocês aí. O que o Vini tá fazendo, mano? Ô, meu Deus do céu. Enfim, rapaziada, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho